E que bom que seja assim, que bom que seja assim, e eu quero falar algumas coisas do que eu percebi até agora, principalmente em relação a estes que ainda estão na Libertadores da América. Sobre o Palmeiras, o jogo de ontem, o empate com Pereira, não é referência para nada, o Palmeiras estava administrando um resultado construído numa partida magnífica fora de casa. Mas assim, o Palmeiras é gigante? É gigante. O Palmeiras é um dos grandes candidatos ao título? É. Mas o Palmeiras é menos do que já foi há pouco tempo atrás. O Palmeiras é menos do que já foi há pouco tempo atrás. O Palmeiras não tem mais a mesma desenvoltura e a mesma regularidade que tinha nas duas temporadas anteriores. O Palmeiras deste ano é um Palmeiras ciclotímico, que alterna bons e maus momentos. Não é mais um Palmeiras totalmente confiável, frio, calculista, que era com o Abel Ferreira. O Abel continua sendo um grande treinador e o Palmeiras continua sendo bem treinado. Mas não é mais um time que a gente venha enfrentar e diga, somos uma zebra. Não, não é. O Palmeiras é um bom candidato, mas repito, e agora sem o Dudu, né? O principal jogador do Palmeiras está fora a temporada inteira. O Palmeiras não é mais a mesma criança.